Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O seu olhar é doce, é doce, é doce Você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, em cima, é doce Alex Moreno SP nas redes sociais, dá uma moral aí pra gente